E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus! No vídeo de hoje, vim mostrar fazendo uma cocheira. Como vocês podem ver aí, o vento derrubou a casinha do coxo, estragou todinha, arrancou o telhado dela, então tem que fazer outra. E aí, meu marido tá indo fazer essa cocheira e eu resolvi filmar um pouquinho pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já peço por favor pra você descer um pouquinho a tela, clique em inscrever-se, ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui da Fazenda Araras. Então, vou tá mostrando aí um pouquinho de como que ele vai fazer essa cocheira aqui pra vocês. Um pouquinho de como que ele vai fazer essa cocheira aqui. É, mas tem essa aqui ali e fala, eu levo a pôr prontinha aí dentro. Ah, tá bom. Eu levo a pôr prontinha. Eu levo a pôr prontinha. Eu levo a pôr prontinha. Eu levo o carro aqui pro sino. O carro aqui, foi o outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL